Senhoras e senhores, prontos ou não, aqui vamos para o nosso terceiro episódio do Patflix de Resident Evil 3. É, amiguinhos, estamos de volta exatamente onde paramos aqui, onde a gente conseguiu aquela ferramenta pra cortar correntes. Se você tá perdido, tem um link no topo da descrição que é a playlist desse Patflix, assim você consegue assistir todos. Então se você tá perdido, porque você não assistiu o primeiro, esse é o segundo episódio e todos eles são numeradinhos pra você não se perder. O canal dá uma pausa em período de Patflix, esse jogo merece, é uma obra de arte. Eu tenho que agradecer a Capcom que me mandou essa aqui bem antes do lançamento pra que eu pudesse compartilhar esse conteúdo com vocês. Pra você que quer comprar, ele tem pra Playstation 4, Xbox One e PC, certo? E já está lançado, lembrando que eu vou zerar aqui, estou jogando no Playstation 4 e zerarei também no PC em live lá no Facebook. Certo? Aqui a gente tá na sofrência da mira no console, porque eu miro muito mal no console. Ó, é exatamente da onde eu parei o ponto, mas não é exatamente do mesmo jeito. Por quê? Porque eu precisava voltar lá atrás na estação de trem pra pegar a escopeta, jovens. Então sim, eu já tenho a escopeta. Cadê a escopeta? Eu não tô levando a escopeta ainda. Por que eu não tô levando? Porque eu não sei se eu vou enfrentar algum boss ou alguma coisa, mas eu tenho uma espingarda. Porém, eu estou muito sem espaço no inventário ainda, meu inventário é muito curto. Então eu tô economizando espaço, levando a pistola, a faca, a erva, o negócio de cortar correntes por enquanto e tudo mais. Certo? Então só pra vocês saberem que eu voltei lá, matei um zumbi, fui mordido, gastei uma erva e é isso aí. Não aconteceu nada demais, a história segue a partir daqui. E a ideia do Patflix é isso aí, mais direto ao ponto. Aproveitar que a gente tá em período de quarentena pra você poder ter alguma coisa pra maratonar, né? Então, segue o baile, já vamos abrir aqui a portinha e vamos ver até se eu vou continuar com essa corrente, hein? Porque já abriu algumas correntes já. Coisas que estavam pra trás aí. E aí, vai. Você é o UBCS? Sim, cuidado, cuidado. Vamos, não me vejo assim, ok? Eu não estou em um afetado. Não, 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 espera! O que é isso? Ele foi em um afetado. Ele pode ter sido em um afetado. Os estares estão mais... Eu acho que há muitas vezes de vocês. E o que você é? UBCS? A matou das pessoas? Que tremendo cuzão, né? Um tremendo de um cuzão Caralho, matou um maluco sem... Mano, registro de treino 10 de julho, 92 quilos, 12 voltas no pátio, 2 circuitos Se ferrou, prisão A Umbrella Corporation acabou de me chamar por um trampo Um trampo Não sei como vão apagar minha pena perpétua Pelo homicídio de 20 marginais Mas enfim, tá valendo Melhor do que passar o resto da vida mofando atrás das grades Preciso recuperar a forma Dia 26 de julho, né? Então 16... Caralho, maluco, perdeu 3 quilos, véi 16 dias, mano Corrida de 20 quilômetros, 3 circuitos Tirou o alvo, 400 metros, 5 erros Peguei o bom de ontem direto pro campo de treinamento da UBCS Onde eu atirei a minha primeira bala em 2 anos Errei um alvo fixo a 400 metros Pros 10 centímetros Eu nunca erro assim Parece que eu desaprendi tudo Mas deixa, eu vou ficar afiado Me aguardem Aí 15 de agosto Aí já mais uns 20 dias depois 86 quilos Eu preciso oficialmente dessa dieta Corrida de 30 quilômetros, 3 circuitos Tiro ao alvo a 550 metros 2 erros Tá legal, reduzi meu agrupamento a uns 7 centímetros Beleza, beleza Depois do almoço me puseram na primeira batalha simulada O capitão e os colegas são gente boa E verdadeiras feras no combate Mas qual é daquele maluco do Nicolai? Ele me usou o disco do humano, porra Só pra marcar uns pontos a mais E aí no dia 25 de setembro Aí, mano, mais de um mês depois 82 quilos Eu oficialmente preciso dessa dieta 4 circuitos, tirar o alvo 500 metros O velho Murphy tá de volta Nunca mais que eu erro outro alvo Amanhã é minha primeira missão Contenção de tumultos em Hakum City O tipo de coisa que o Jimmy ia curtir Meu irmão sempre foi o primeiro a querer ajudar os outros Até que aqueles delinquentes tiraram ele de mim Agora é a minha vez de fazer o bem pra variar Só que do meu jeito Beleza Tomou um tirinho na boca Do companheiro de time Mano, então Só agora eu tô com essa munição aí Carregando, levando peso Não tem necessidade Faz um barulho estranho Tem necessidade, né? Então eu vou, por enquanto, armazenar E vou mantendo o revolvinho, tá, guys? Se a gente tiver necessidade Alguma dificuldade Eu puxo escopeta Mas eu acho que dá pra segurar no revolvinho ainda Ele é efetivo É só eu ter espaço pra matar os zumbis De resto, a maioria, na verdade É na base da fuga mesmo Não ficou nada pra trás na oficina Sempre bom dar uma olhadinha no mapa Pra ver se tá ficando nada pra trás Acho que a habilidade do jogo Está muito gostosinha, viu, gente? Não é um review ainda, né? Obviamente Aviso do eletricista Geradores de uso público Fornecidos pela associação Dos eletricistas de Raccoon City Devido aos frequentes apagões E a associação Decidiu instalar geradores provisórios Em vários pontos da cidade Podem usá-los à vontade Mas lembre-se São geradores de alta tensão Se um gerador leva uma pancada Ou um tiro Quem estiver por perto Pode ser eletrocutado Anotação rabiscada Entenderam? Se encontrar um gerador Sultano Faísca Não chega perto Não faz nenhuma besteira Segurança em primeiro lugar Como dizem Se a gente sobreviver Eu vendo vários geradores avariados A preço banal Ok Estamos falando daquele gerador ali Aquilo ali é um dos geradores Beleza Meu amigo Para eu lutar com esses cachorros aqui Lascou, velho Meu amigo Isso aqui vai ser um problemaço Outra situação de corredor Com um cachorro pulando Para cima de mim Eu não sobrevivo não Os bichos são muito embaçados São muito rápidos E eu mirando no console É uma tristeza Né, meu irmão Puta vida Nossa Me desculpem Por vocês terem que ver isso Caraca, velho Duas ervinhas Eu vou ter que usar Inclusive Porque, mano Talvez se eu tivesse de escopeta Tivesse sido mais efetivo Tá ligado? Mano Os bichos me lascaram, velho Torcer para não enfrentar Mais nenhum desses, mano Deixei o item para trás, velho Deixei o item para trás, velho Um... Deixei29 Uh... Caraca, velho, munição Que eu tava entupido Já foi pro brejo, mano Com esses cachorros e três zumbis Pólvora interessante Nada demais E mais uma dessas trancas A hora que eu comecei a abrir essas trancas Tô feito Porque o que tem de tranca dessas aí no caminho Ah, plantinha vermelha, velho Ah, eu acho que eu tenho uma verde no estoque depois Beleza, tá ficando bastante coisa aqui Meio que pra trás Ok, temos uma carta O fax do chefe da subestação A todos os funcionários Em resposta aos surtos violentos ocorrendo na cidade Causamos um apagão proposital Assim que a situação se normalizar Ativem os quatro disjuntores imediatamente Depois disso Liguem o interruptor principal Na sala de controle Para restabelecer a rede O lugar que eu peguei a escopeta É o lugar que tá o bagulho Pochete Boa Mais inventário Posso puxar a erva verde pra cá Agora o meu maior problema Na real É que agora vai faltar munição Sabe por que não vai faltar? Porque eu tenho polvo, né? Vou montar aqui uma Um packzinho de bala Beleza Por enquanto tá ok Vamos mandar aquele savezão básico Por aqui Eu gosto de ir criando a sequência Pra caso eu faça alguma merda Eu conseguir voltar, sabe? Mas não tem problema também Bom, quatro disjuntores ao mesmo tempo Hum, ele me deixou salvar Ah, porque tem blosgás Agora eu puxo a escopeta E o cartucho da escopeta Talvez valha até a granadinha de mão É bem possível que de que venha a merda, hein? Ervas verdes funcionam mesmo Quando apareceu que o chá de não ia mais voltar da ronda Meti a cabeça lá dentro e puta merda Uns tipos de vermes Se meteram na minha boca Começamos a descer pela garganta Eu arfei e forcei o vômito Mas os putinhos nem ligaram Não queriam sair de jeito nenhum Eu tava cambaleando feito maluco E foi quando eu vi uma erva verde A minha avó dizia que as ervas verdes São repelentes naturais Então eu peguei uma Meti na boca e engoli E ora, nossa E ora essa Parece que os bichinhos Já não queriam ficar lá embaixo Eu nunca fiquei tão contente por vomitar Agora eu vou voltar lá Procurar o Shad Se alguém lhe lhe isso, não esqueça Coma as ervas Ai, bebê Me encheu de erva Pelo menos isso Dory Abaura Se tivesse uma gasoá É isso que a gente mais quer Ah, não vou ter espaço, né Estoujo E é uma gasoá profissional, velho Que coisa linda Ela tem que ficar parada Pra mira fechar E a chance de critical Com isso aí é bem mais alta Mano, eu poderia voltar E fazer uma limpa Nos armários Que ficaram fechados, né Planesco, acho que tem um Bem perto aqui, não tem? Na salinha de contores Já não tinha um Boletim interno da subestação A chave da sala de alta tensão Desapareceu E só vamos conseguir uma substituta Na semana que vem Até lá uma gasoá Vai ficar em posse Do funcionário senior de plantão Só temos uma gasoá E não podemos perdê-la também Portanto, mantenha no estojo Sempre que não estiverem usando Pedimos aos funcionários Que confiram novamente Se não levaram a chave Para casa por engano Se encontrarem a chave Por favor, entregá-la a Kate No escritório geral Então, aí só que eu vou abrir ali O pau vai comer Então, vamos dar uma recuada Vamos salvar Por quê? Porque dependendo do grau De dificuldade que eu for enfrentar aqui Nem que eu volte E limpe a cidade inteira Para ter equipamento Para enfrentar Seja lá o que eu vou enfrentar aqui Tá ligado? Então, antes de mais nada Vamos usar a nossa gasoá Para abrir aquele armário Que não é nada Que é o armário Da tranca simples Gente, eu tinha certeza Que era aqui Ele tá falando aqui Aqui, aqui Tranca simples Ah, não É atrás No andar de baixo Beleza Vamos lá Boa missãozinha Então, mano Assim que eu voltar Eu vou ter muita coisa Para abrir Muita coisa Isso vai ser bom Isso vai ser bom Porque a gente já vai Manipulando o inventário Para a briga Que vai começar A ficar franca Cara, eu não vou Com o inventário lotado Não tem necessidade Então, eu vou armazenar Essas duas ervas Que estão sobrando Eu vou armazenar As granadas A princípio é isso, mano Manda aquele savezão Brabo aqui De novo Deu ruim A gente volta E limpa a cidade Certo? Agora vamos nos preparar Porque vai dar ruim, né? Mas eu acho Que eu consigo Tancar ainda assim Troca de arma Tá rápida ali Torçam por mim, bebês Vambora Ai, caceta Puta vida, velho Caralho, velho Ela vomita mesmo Bagulho, mano Agora fodeu Agora não tem mais cura, não Pior que os bichos Ficam meio camuflados, velho Ai Mano, eu já tinha matado você, velho Puta vida Nossa, aqui vai ser muito difícil, mano Vambora E aí Mano, eu já tinha matado você Vamos lá. 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 Ele... Pior que eu não acho que acaba não. Tá vindo. Vamos lá. O barulhinho é o que... Nossa, velho. Se eu mando a esquiva no momento certo eu ganho um slow motion zoom... Nossa, isso é muito legal. Pera, 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 pera... Falta um disjuntor, velho. É aqui. É aqui. Ah, tá. Tá, isso aqui é um mini atalhozinho. Mas pra eu ir embora. Mas pra eu ir lá. Ufa, tá? Tudo isso deixa o switch de energia principal. Aproveite. Freitei esses bifes nojentos. Puta vida, hein, mano? Foi barra, foi barra, mas deu, deu pra tancar. É o seguinte, eu vou guardar a erva verde agora. E vou puxar o meu... Ai, mas eu tava com o mix full, né? Isso foi meu vacilo, mas tudo bem. Vou puxar esse mix, já posso guardar aqui os tiros da escopeta. Cara, mas olha, eu tô meio que sem munição, né, mano? Na real, eu vou usar um pouquinho da escopeta por enquanto. A gente fez isso aqui, agora eu preciso voltar à estação de metrô. Mas a parte interessante é, no caminho agora vai ter muito item, tá ligado? Então a gente tá tranquilo. Eu tô um pouco preocupado do que vai acontecer, porque na verdade eu ainda não enfrentei o boss, boss, né? O Nemesis mesmo não apareceu pra mim, só na intro. Eu estou restaurando o poder do subwoofer. Nice going. A próxima parte é o sistema de controle de tráfego. Ele deveria estar na oficina de subwoofer. Certo, eu acho que eu sei o outro bairro. Realmente? O jeito de ir, parceiro. Um passo atrás. Não é o seu parceiro. Não é o seu parceiro. Eu não sou o seu parceiro. É isso aí, parceiro, você passa a fechar. Eu não sou o seu parceiro. Eu não sou o seu parceiro. Tá muito vazio isso aqui, guys. Foi a hora dos cachorros, né? Eu vim aqui pro fundo daquela hora pegar coisa, eu deixei item pra trás. Ai! Sabia! Caceta! 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 Caralho, ele corre, velho! Fudeu. Ai, fudeu pra caralho. Nossa senhora. Ah, beleza. É tudo que eu preciso mesmo, zumbizão. Carlos, essa coisa ainda está vivo. Caceta, viu, velho? Da hora, viu? O bicho me deixou numa situação, meu amigo. Numa situação. Beleza. Guarda o sprayzinho. Vamos que vamos. Agora a fita é a seguinte. Eu tenho uma porrada de coisa pra lutear por aqui, hein? Esse bicho do caralho na minha cola. Cacete. Eu tenho um negócio pra pegar ali também. Ah, legal. Minha nossa senhora. Cacete, cacete, cacete. Um dia tem pra trás, velho. Ali tá o cofre. Não me adianta muita coisa. E aí Tchau. Que tensão do cacete, velho. Porque assim, agora eu vou avançar pra próxima etapa do jogo quando eu chegar no metrô, certo? Então as coisas que eu deixar pra trás agora, um abraço. Inclusive eu não desvender o segredo do cofre. O que é muito triste. A estação de metrô está pra lá. Como que eu vou chegar lá? Pela direita da nonteria, dá pra subir ali e passar por aquelas escadas e descer ali. Seria o jeito certo de fazer isso. Eu não acredito que eu não matei esse segredo, velho. Tô muito triste, mano. Ah, sério, velho? Ah, ela travou, mano. Errei o lado. Ai, como eu sou burro. Não era na estação de metrô. Eu tinha que ir lá na sala de controle do metrô. E aí? É que sim, homem está andando. Então eu sou, homem. Eu sou, homem. Eu sou, homem. Eu sou você queimou. Cacete, velho, que erro imbecil, mano Tá Eu tô desesperado, guys Ai, minha nossa cenoura Vambora, ó Eu vou virar pra esquerda, passar por esse corredorzinho de novo Correr lá pro fundo Certo, eu tenho que ir lá pra danuteria de novo Que é na frente da danuteria A loja de donuts Sai de mim, cacete Meu Deus do céu Tem escada no fundo, calma Nem fudendo, que ele caiu na frente Eu pensei que ele ia vir de trás Aqui em cima ele não sobe, calma Ai, meu Deus Puta, que bicho do cacete, velho Nem fudendo Ai Vai, minha filha Ai Caralho Não, 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 não Não, não, não Puta merda, mano Beleza Tá Tá Meu Deus, é a última estação Pera, a segunda tem que ser a FA Faust Avenue Deve ser isso Ai a outra tem que ser a Raccoon Central Station Que é a RA, com certeza É a 3 Ai a San Michaels Deve ter uma aqui que se chama SA ou SM seria Não, ST Não, ST ST 4 E aí Fox Park é a última Será que é isso? Eu errei no RA 03 Agora é o SA01 Ok, entendi SA01 Então errei aqui Aqui é SA 01 Todo o resto eu acertei Talvez o SA seja 04 Ai, os dois caminhos Não, os dois caminhos ali estão fechados Eu tenho que colocar o RA 02 Porque ó, nenhum dos dois caminhos eu consigo chegar ali por baixo na Fox Park Então acho que eu tenho que ir pra Stoneville que é mais próximo Então eu mando RA 02 MA 01 RA 02 MA 01 Deixa eu ver o que vai acontecer Não entenderam Ó, a Raccoon Central, ela tem 4 Certo? Então o RE 01 eu acertei O FA 02 eu acertei Ok Aí o certo Eu não consigo nem ir pro RA 04 Nem ir pro RA 03 Ah, não, eu consigo Eu consigo ir RA 03 SA 02 RA 03 SA 02 Eu tenho que colocar aqui SA 02 Que aí o caminhão tá trancado Carlos, é eu Eu acabo ele colocando na rua de ônibus Mas agora é a treta Por quê? Porque eu preciso sair dessa bagaça E correr pro metrô Certo? Eu tô na sala de controle Eu vou sair Eu posso ir pela Danuteria Uma boa ideia? Não é uma boa ideia Porque a Danuteria vai me deixar na merda Escadinha Ele aparece na escadinha Na Danuteria É a melhor opção Reto, virando aquele beco Beleza Então eu vou sair E virar direito na Danuteria Vambora, vai Ah, legal Começou Parabéns Ah, nem ferrando Velho Machucou, né A granada batendo no teto Foi ótimo também, viu Caceta desse bicho Vai aparecer agora De onde eu menos espero, mano Mandar um save brabo aqui Vambora Ah, nem ferrando Velho Essa granada foi a benção E ó, bateu o Nemesis Me deu um bônus Algum item aí Que eu não sei o que que é Hum Que hora, hein Pra eu estar resolvendo Os problemas aqui do jogo Que pariu, velho Ah, da hora A escopeta ocupa um espaço na mala A pistola silenciada ocupa dois É, faz total sentido isso, viu Não, spread de cura Eu não vou sair sem não, né Nem se eu jogo Eles são fora É o de menos Olha a faca Eu não vou usar a faca agora Não, não dá Ah, eu posso descartar Eu usei tudo Boa Beleza Cara, vai ficar uma polvorinha De qualidade pra trás aqui Mas é a vida Agora o que eu precisava É ter acertado esse beco Aqui da frente Ah Mas filha da puta Ah, nem ferrando, velho Me larga Me larga Me larga Me larga, velho Puta vida Mano Caceta Caceta Tudo bem Tudo bem Já foi alguma coisa Meu amigo Que que é isso Ai, que delicinha É pra espingarda Velho Dá mais estabilidade Reduzindo o recuo E proporciona mais precisão Só que ela vai ficar maior, né Obviamente Ah não Aí, mano Só faltou o cofre mesmo, né Guys Vai ser a tristeza mesmo Vou avançar sem o cofre Mas segue o baile Cara, agora essa aqui Eu vou ter que remover a peça dela Porque não faz o menor sentido Nesse momento Eu estar preocupado Em silenciar meus tiros Ai, faltou só uma pedra, mano Tem pólvora de qualidade Bom, eu tenho certeza Que essa pedra tá no cofre Que eu não consegui abrir, né Que eu não desvendei o mistério Vamos lá Eu acho que agora A gente vai avançar na missão, hein Puta, deixa a coisa pra trás É muito triste, velho Mas eu não tô conseguindo Tancar o Nemesis, não, mano Se eu tivesse pego a manha Da esquiva dele e tal Porque, tipo Ele, pelo jeito Ele não é muito difícil, viu Eu consegui derrotar ele com a granata Mas eu não peguei a Não peguei o feeling da Oh, que susto Do ele, pelo amor de Deus Eu estou empurrado Estamos em negócio? Sim, principalmente Mas nós precisamos de 30 ou 40 minutos Para defender a manhã Nicolai Como você está fazendo? A Don está escraindo com esses inimigos Não tem chance de lutar Onde está na cidade Por que ela está aqui? Ela está ajudando a me A tránsla de rodar Deixar É hora de começar Deixar de peso Ela não é confiável Você pode pegar a tránsla Quando isso acontece Ei, desculpa Não passa pano, não passa pano não Nem fudendo Nem fudendo Você não Ah Não passa pano, não passa pano, não passa pano Vai minha filha Ficar ganhando tempo pra marmanja é brincadeira, né, velho? Ah, bom, tudo bem que a gente tá resgatando um monte de inocente também Beleza, o mapa do esgoto pelo menos Uma ervita Cartucho da escopeta E munição pra pistolinha Nice Mano, tá foda Tá embaçado, velho, mas tudo bem Acho que vou segurar a escopeta por um tempo Posso guardar a plantinha Que eu não devo usar tão cedo Deixar as armas aqui Cura pra cá Equipamento de utilidade aqui Beleza, posso mandar aquele savezão Do Brabíssimo, mano A gente conseguiu Despejar o pessoal aí Que tava indo de metrô Mas a gente se colocou numa situação Tenebrosa Tenebrosa Hum, tem coisa ali Vamos que eu vou chegar nessa sala Tem, parece, um vão ali atrás Oh, o que foi isso? O jacaré do metrô É com o Leon, né? Mais segurança nos esgotos Um desconhecido foi visto Mais de uma vez Nas áreas de controle da estação Por isso substituímos As trancas mecânicas antigas E adotamos novos protocolos De segurança As novas trancas eletrônicas Só abrem com uma bateria especial Que será entregue A todos os funcionários Mantenha a sua sempre a mão Quando for se colocar Quando for se deslocar Pelas instalações Então beleza Então eu preciso achar o funcionário Que vai ter essa bateria Que vai abrir E vai me dar acesso A mais andares ali de cima Aquela salinha que eu passei Que me pareceu muito interessante Eu não vi uma entrada pra ela Então eu vou seguir pelo esgoto mesmo Laboratório e escritório Talvez o escritório Talvez o escritório a princípio Seja mais importante pra mim Beleza Beleza Era logo um sapão velho Que nojo Que nojo Vamos lá Ata de pesquisa adjunta 4 de março Temperatura da água 18 graus PH Gamas liberadas do tanque Pela primeira vez Movimentos vagarosos Baixo potencial de combate Experimentamos com mais hormônios E drogas Um ajuste trouxe resultados positivos Com aumento significativo Do potencial de combate O espécimen agora tem movimentos ágeis E engole a presa inteira A Umbrella encerrou as pesquisas Com os gamas Antes do descarte Conseguimos tirar os espécimes Em potencial particularmente alto Do laboratório O Dr. Logan Carlyle Está mais decidido Do que nunca A aperfeiçoar a linha gama Duas semanas Desde a transferência Aos esgotos O aumento de temperatura Resultou em diminuição De qualidade da água Mas os espécimes Aparentam estar bem Apesar dos pesares Os gamas Aprenderam rápido Traçar dos esgotos E em dois dias Já exploravam Todo o subterrâneo De Raccoon City Todos os espécimes São amistosos conosco Mas profidenciamos Armamentos pesados Para garantir Nossa segurança Caso tornem-se incontroláveis Dia 1º de setembro Foi sorte Conseguir esse espaço Subornando o chefe Do departamento de esgotos Mas já está ficando apertado Com o crescimento Contínuo dos gamas Vamos ter que pensar Em outras opções Uma semana depois Um funcionário Do tratamento de águas Encontrou o laboratório Mas os gamas O eliminaram no ato Isso prova Sua viabilidade Para uso em campo Vou contatar A sucursal europeia Da Umbrella Quem sabe Eles acordam Beleza Os caras estão criando Um bicho Que engole as pessoas Ele engoliu um funcionário Do metrô E está safe É a ideia Recibo da loja Obrigado por comprar O lança-granadas Ajustamos a arma Especialmente Para garantir Compatibilidade Com diferentes munições Para o máximo desempenho Escolha a munição Mais adequada A cada situação Como discutimos No momento da compra Nesta versão remodelada É preciso girar O cilindro manualmente A cada disparo O uso é mais lento Mas por isso Reduzir o preço final Com uma cortada Anotação rabiscada No verso Projeto Explosivos Explosivo A Vezes 2 Projeto de fogo Explosivo A Mais Explosivo B E o ácido é o B Vezes 2 Projeto de esminas Não são prontamente Fabricáveis Não vale a pena estocar Não vão ajudar Se precisarmos Manter os gamas Na linha Temos agora Um lança-granada Destruindo o meu inventário Gostoso, né? Temos explosivo Por aqui Beleza E agora A bateria aqui Eu realmente precisava Não achei Mas pelo menos Achei uma arma Um lança-granadas Para matar Criaturas do esgoto Criaturas Catarro Sapão de catarro Beleza Tá safe Eu acho que eu vou Manter a escopeta A princípio Eu vou talvez Deixar o meu revólver Certo? E é isso que levaremos A princípio Aí Eu vou salvar O jogo Aqui E a gente vai terminando Mais esse episódio Do nosso Patflix Se você gostou Não esquece de deixar O seu like O seu comentário E lembrando Aí no topo da descrição Tem a playlist Para você assistir Todos os episódios É só você clicar Vai estar em sequência Organizadinho Bonitinho Certo? Mais uma vez Muito obrigado A você que assistiu Até aqui Eu espero que você Esteja gostando Eu estou gostando muito E eu que já está Muito a ação Faz muito sentido Você ter visto Primeiro o Resident Evil 2 Para você jogar esse aqui Eu acho que te deixa Mais à vontade no jogo De maneira geral Não esquece de deixar O seu like E assistir os próximos episódios Dessa aventura incrível Que está sendo o Resident Evil 3 Mais uma vez Obrigado o Capcom Por me fornecer Este jogo De maneira antecipada Para que eu pudesse Produzir o conteúdo Para o meu público Então é isso Muito obrigado Tamo junto Até a próxima E tchau